Cidade do Sertão, terra de Lampião, lenda e realidade do tempo do cangaço. A antiga Vila Bela, hoje Serra Talhada, tem 100 mil habitantes. Mas o progresso não diminuiu a sua história do passado, ligada à valentia dos cabras machos sertanejos, 75 anos depois da morte de seu filho mais ilustre, Virgulino Ferreira, o Lampião. Até hoje, cantado em verso, brosa e aboio. Cidade do cangaço, que em muitos locais andou, foi honesto e verdadeiro, também foi agricultor, andou pelo mundo inteiro, que Lampião foi vaqueiro e honrado por onde andou. Na antiga estação ferroviária, o Museu do Cangaço tem relíquias que contam a história do maior personagem do folclore sertanejo, a história de Lampião. O mito que para uns se tornou herói e para outros, bandido. Ele é um bandido. Agora, o comandante da Força Pública de Pernambuco, o coronel Teófanes Torres, que vendia arma e munição para Lampião. Ele é o quê? O coronel Cornélio Soares, da Crença Serra Talhada, que tinha a obrigação também de defender a cidade. Fazia comércio com Lampião, comércio de arma e munição. O coronel Cornélio Soares é nome de avenida, com direito a busto, é nome de escola. Então, nós precisamos pesar e medir de uma forma justa para a gente ver quem era bandido e quem é herói nessa história. No cartaz, o governo da Bahia oferecia 50 mil contos de réis para quem contribuísse com a captura ou morte do cangaceiro Lampião. Ele era procurado em sete estados do Nordeste. Mas, ao mesmo tempo, foi chamado pelo Padre Cícero e promovido a capitão do Exército Patriótico, que defendia o governo contra os revoltosos da coluna Prestes. Em 1926, a coluna Prestes estava entrando no Nordeste, pelo Sul do Piauí, e o deputado federal Floro Bartolomeu, orientado pelo presidente da República, Arthur Bernardes, numa articulação junto ao Padre Cícero, mandaram chamar Lampião e ofereceram a ele uma patente de capitão do Exército Patriótico. Ele aceitou recebendo arma, munição e o indulto para ele e todos os seus homens. Em troca, ele combateria os revoltosos, a coluna Prestes. Com armas e munição, o bando de Lampião invadiu cidades, saqueou fazendas, enfrentou as volantes policiais em acirrados combates, torturou e matou muita gente. Estas eram as armas mais autênticas usadas pelos cangaceiros. No início, a velha espingarda de carregar pelo cano. Era um tiro e uma carreira. Eles tinham que disparar e levava muito tempo para carregar. Depois, eles passaram a usar rifles de repetição, como este aqui, muito antigo. Mas, como dava sete ou oito tiros, aumentou o número de mortes. Só que a arma mais tradicional dos cangaceiros era esta, o punhal. E muitos deles usavam punhais que mais pareciam espadas, como este. Usavam na cintura. Mas Lampião deixou também uma grande contribuição como tema da literatura de Cordel. Se tornou personagem da cultura nordestina. Muitos livros foram escritos sobre sua história. O cinema imortalizou suas andanças pelos sertões como foragido. Foi perseguido na Caatinga até a morte. E deixou a sua participação também na música. Serra Talhada, a capital do Chachado, onde o Chachado, que foi a dança criada pelos cangaceiros, é preservada na escola pelos grupos folclóricos, pelos eventos. Tem sempre um grupo de chachados se apresentando. Com a musicalidade do cangaço que está em Serra Talhada, com a poesia do cangaço, tudo isso, essa mistura toda, é o que faz a nossa identidade cultural. O fato de Lampião ser de Serra Talhada, ter nascido aqui, foi a maior fonte de inspiração para que a gente criasse o grupo de Chachado Cabras de Lampião. A gente sentia que Serra Talhada precisava dar mais norte a essa questão do cangaço a partir da figura de Lampião. E aí a ideia foi a gente mostrar justamente o lado cultural que Lampião deixou para a gente, que foi o Chachado. O Chachado é uma dança que foi criada por Lampião e seus cangaceiros, exatamente aqui na cidade de Serra Talhada, antigamente Vila Bela. Lampião foi poeta, tem vários versos escritos em períodos diferentes que retratam um pouquinho do dia a dia do cangaço, das angústias dele enquanto cangaceiro, das coisas que ele sentia saudade, que ele sentia falta e das durezas da vida do cangaço representadas em versos escritos pelo próprio Lampião. Tem um que ele diz, eu me chamo Virgulino por Alcunha Lampião, sou cangaceiro afamado de todo o alto sertão, não levo em conta inimigo e não encaro perigo estando de arma na mão. Seu Luiz Andrelino Nogueira, 94 anos de idade, é da família que no passado foi inimiga de Lampião. Ele conta que quebrou a cabaça de Lampião e pensou que ia morrer. Quando eu cheguei lá, enchi o tanque, a cabaça dele, aí no que eu fui, saindo pra lá, pra voltar com a cabaça, tu fiquei numa pedra, caí, quebrei a cabaça. Quebrou a cabaça de Lampião. Aí, meu irmão, diz, eita que ele vai te matar. Aí eu liguei e fiquei, assim, não tinha um pedinho de ver, eu fiquei lá sem sair, aperreado. Eu digo, ô minha danada, um pouco lá, minha Lampião, onde que é agora? Coração chegou. Quando ele chegou, o cerveja, cabaça é com um pau de porteira, de curvar, quebra uma, a gente bota outra. Dona Guilmar, mulher de Seu Luiz, também lembra dos contatos do bando de Lampião em sua casa, na zona rural de Serra Talhada. Eles chegavam lá em casa, aí pronto, papai, mas mamãe não tinha o que fazer, tinha que receber, e com medo dos revoltosos virem atrás, né? Aí eles foram pra o mato, se esconder. Aí pronto, todo dia, mamãe mandava papai levar almoço pra eles no mato. A vegetação da Caatinga é a mesma dos tempos de Lampião. Por essas quebradas do sertão, ele nasceu, lutou, se tornou rei do cangaço e foi morto decapitado. Sertão de Pernambuco, em Serra Talhada, onde até hoje existe esse cenário original, com essas pedras ao lado da Serra Vermelha, onde houve o primeiro conflito, que mudou a vida de Lampião. Antes, ele era apenas um agricultor, mas aqui, o irmão mais velho dele, Antônio Ferreira, sofreu uma tocaia e saiu gravemente ferido. A partir desse episódio, Lampião se tornou cangaceiro. Bem perto do local da tocaia, moram descendentes da família inimiga de Lampião. O pai de dona menor, José Saturnino, autor da emboscada que feriu o irmão de Virgulino, foi jurado de morte. O pai da senhora, no caso, ele participou desse ataque? Foi o meu pai, era. Foi. Aí o pai veio esperar ali, que ele passasse ali, o lugarzinho de Lampião ali. Aí o pai veio esperar ele. Aí o tio comigo, quando eu vim ele lá pra cá, ali era Antônio Ferreira, parece que era o irmão Lampião. Mas Lampião não era brincadeira, não. Ele dizia que morresse, não matasse o pai, não queria salvação. Acabei não matando, José Saturnino, que tá lá vivo. Vivo. A seguir, vida, batalhas, amores e morte de Lampião, no espetáculo teatral A Céu Aberto, dirigido por José Pimentel. Música 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 Tchau, tchau.